A capital e o interior, que é João Trabalha Ele é o cara! É mais preparado, tem experiência Meu voto é de João Dória O interior merece uma pessoa como João Dória Competente trabalhador Eu voto João Dória com alegria É João Governador Agora esse daí ganha João Dória sem dúvidas Acelera, pai João Dória na cabeça É 45 na cabeça Acelera, pai